O cortisol está segurado É assustador Olha o de ricinho É amarelo também para decidir Você passa o que eu acho que vai trincar Ah, ele vai atrás da rua O que 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 vai lá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou colocar aqui o balde de café do Fernando. Metade, né, Fê? E o meu cafezinho com 80ml de leite de amêndoas. E aqui o lindão já com o café da manhã dele pronto. Primeira refeição dele. Olha só, gente, quanta comida. E eu aqui no meu cafezinho com leite de amêndoas. Tchau. 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 Ai, bom dia de novo, né, meninas? Bom dia de novo, porque lógico que eu voltei a dormir, né? Fui pra cama de novo com o marido, gente, porque é muito cedo, gente. Não dá, não tem condições. Não sou mais essa pessoa, já falei pra vocês. Agora são nove e meia, né? É sempre mais ou menos o horário. A gente deita pra dar um cochilinho, a gente fica juntinho, dá um cochilinho, né? Vocês sabem. E aí, acorda umas nove horas. Mas, ai, deixa eu pegar um negócio. E, meninas, hoje é quinta-feira, né? Começando aqui pra vocês o quê? Mais um vlog 48 horas. Um dos vídeos que eu gosto muito de... Aliás, eu gosto de gravar tantos vídeos, gente. Não tem nenhum vídeo que eu não gosto de gravar. Mas eu adoro gravar vídeos que eu passo dois dias com vocês. É o 48 horas e o do final de semana, né? Que não deixa de ser 48 horas também. E é isso. Tô com uma espinha aqui no canto do nariz. Ai, ai, viu? Mas, gente, é isso. E vamos lá. O que aconteceu ontem? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem. Eu tô acordando cedo com o Fernando todos os dias, né? E... Só que eu ando me sentindo bem cansada. Porque não são todas as minhas noites que têm sido boas, gente. Eu não sei porquê. Tá tendo alguma oscilação hormonal. Alguma coisa assim. E... É... Ontem... Eu... O que aconteceu ontem, gente? Na verdade, não tem nada a ver com o fato de eu estar acordando com o Fernando. Ah, tá. Vamos lá. Antes de ontem... Quem assistiu o último vídeo, viu. Eu treinei glúteos na academia. E eu treinei bem pesado, gente. E, nossa, ontem eu tava com a minha perna, minha bunda, gente. Assim, eu tava sentindo meu corpo inflamado mesmo, sabe? Do treino. De ter pego pesado no treino. O corpo todo, todo dolorido. Tava difícil até pra andar. E ontem eu tava assim me sentindo podre. Acabada. Eu falei... Até eu postei no Instagram. Eu falei... Ai, gente, eu não tô com vontade de treinar hoje. Na verdade, eu não tinha nenhum músculo específico pra treinar. E eu falei... Ah, vou pra academia só fazer um cardio. Mas eu tava podre, gente. Aí eu falei assim... Não, quer saber? Eu vou. Eu vou porque eu adoro essa minha rotina de ir andando pra academia. Sabe? É... Vim à rua. Adoro. E aí... Eu fui pra academia. Valeu a pena, gente. Fui pra academia. Fiz 30 minutos de escada. Fiz 20 minutos de sauna. E valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena. Voltei pra casa. Fiz as minhas coisas normal. E foi tudo bem. Como eu estou me sentindo hoje? Eu estou me sentindo um pouco melhor. Um pouco mais disposta. O que tá acontecendo, gente... Eu tô acordando... É... À noite pra fazer xixi. Mas eu acho que eu sei por que que é. Porque eu tô comendo mais tarde. Quando eu tava encerrando minha alimentação uma sete e meia... Eu não tava acordando à noite pra fazer xixi. Já esses dias eu tô encerrando oito, oito e meia. Oito e meia, vai. Que é o pior. E aí eu tô acordando pra fazer xixi à noite, gente. Isso acaba com o meu sono. Eu não gosto. Eu não gosto. Às vezes eu até pego no sono. Eu pego no sono. Mas leva um tempinho e me atrapalha. Eu não gosto, entendeu? Eu gosto de dormir direto. E aí o que tá acontecendo também... Eu tô despertando umas quatro horas da manhã, gente. Muito ruim isso. Eu não queria despertar tão cedo. Mas é o que tá acontecendo comigo. Então já que o Fernando levanta quatro e meia... Eu ouço o despertador dele. Eu acabo levantando, entendeu? E é isso. Só me explicando pra vocês. Não vou me estender mais. Porque senão eu vou ficar muito longo. Fica aqui comigo. Vem passar dois dias comigo. Eu vou pra academia. Vou tomar um super coffee, né? Vou fazer um treino de... Acho que vou fazer um treino HIIT hoje. Estou com vontade de fazer um treino HIIT, tá? E... Lógico. Eu vou mostrar toda a minha rotina pra vocês. E como sempre, vai ter muito bate-papo bom aqui nesse vídeo. Então bora passar dois dias com a Tia Rê. Tia Rê. Se inscreva. Bom, meninas, vou seguir aqui fingindo que não estou vendo esses cookies aqui do meu lado. E vou me contentar, bem contente mesmo, por estar preparando apenas meu super coffee. Poderia ser um cookie? Poderia, mas vai ser um super coffee, entendeu? Realidades temos por aqui. Mas, gente, eu não tenho nem vontade de saber de manhã. De manhã eu não tenho vontade de comer assim essas coisas muito doces. É, fazer o que, né, gente? Falam, falam fazer o que? Porque eu vi esses dias um post de algum lugar. Falam que quando você não... A pessoa que não tem muita vontade de comer doce de manhã, mas tem vontade de comer à tarde ou à noite, é porque o seu cortisol está desregulado. É nóis, gente, tamo junto. Aí a turminha do cortisol desregulado. A gente vai regular isso aí. Tem uns suplementos que me ajudam muito. Mas no momento eu não consegui ainda comprar. Mas eu comprarei logo mais. Preciso muito. Principalmente a ashwagandha, tá, gente? Eu tava tomando, acabou, não comprei. Vai ter umas coisinhas minhas que vão chegar hoje que eu comprei. São três coisinhas legais, tá? Que vai ser muito interessante eu mostrar pra vocês. E, lógico, eu vou mostrar. E eu vou fazer o quê agora? Preparar aqui o super coffee. Mas eu vou parar de falar, porque eu vou, ao mesmo tempo, gravar aqui e gravar para o Instagram. Bom, meninas. Nossa, como é que eu falo, Cauã? Ai, mãe, não tô com energia pra fazer agora. Não, você não consegue falar. Como é que eu falo quando eu começo? Ah, nem sei. Eu só sei o jeito que você fala. Como é que eu falo? Pão, meninas. Olha, gente, que fulgado. Fica me imitando. Coisa linda. Isso é meu gatão, gente. Amor da minha vida. Também youtuber, viu? Só que o bonito... Eu vou nem falar nada, tá? Ele tem uma câmera profissional que nós compramos há uns anos. E ele se apossou da câmera. Então, eu não consigo usar. Entendeu? Eu fico no telefone e o bonito na câmera. Não consigo usar. O que vocês quiseram pra mim? Ah, mas não dá. Não consigo usar. Você usa todo dia? Por exemplo, agora você tá gravando. Como é que eu gravo? Enfim, eu tava ali fazendo meu devocional e ele quer que eu faça o quê? Arroz pra ele, gente. Arroz. Eu vou dar aqui uma... Gente, a minha realidade é essa. Eu só tenho duas panelas. Ai, ai. Gente, se você é nova aqui, volta os vídeos no começo quando a gente chegou aqui. A gente veio meio, né, assim, despreparado pra cá, tá? E a gente recebeu umas doações, né? Muita coisa de liquidificador. Nossa, gente, praticamente tudo que a gente tem foi doado. E eu tô até hoje com duas panelas. Eu deveria comprar, né, gente? Uma hora eu vou comprar. Uma hora eu vou comprar. Mas, assim, a gente não cozinha muito, assim, tipo, pra usar muita panela, né? O que a gente mais usa é a frigideira. Na verdade, gente, que eu preciso ter que tomar vergonha na cara e comprar uma panelinha elétrica de arroz. Que aqui é mega baratinha, entendeu? E eu vou comprar logo. Logo menos. Vou comprar uma. Mas, enquanto não tem, essa panela vem aqui, mas cozinha, entendeu? O que importa é que ela faz o que tem que ser feito. Ela cozinha. E é nela que eu faço o arroz. É que ontem acabou o arroz à noite. E por isso que ela não tá lavada. Mas aí eu vou agora fazer o arrozinho do bonito. Que ele ainda não sabe, gente, fazer arroz. Podem me julgar, viu? Ai, Renata, seu filho tem 19 anos. Nem vem, tá? Nem vem. Se você não é mãe. Se você não é mãe coruja. Uma mãe que faz tudo pelo seu filho. Não vem aqui me julgar, tá bom? Obrigada de nada. Mas é isso. Vou fazer aqui um arroz bem simplinho pra ele. Que é arroz de dieta, gente. Que só ele e o Fernando que comem. Um arroz branco. Mas é isso. Vou preparar aqui e voltar lá pra minha... Na verdade, eu já acabei o devocional. Vou fazer só um postzinho ali no stories. E é isso. Eu vou no banheiro. E bora, e bora. Para esse treino. Eu começo a recolar, gente. Só por Deus. Não saia mais daqui hoje. Aí, meninas. Aqui eu faço o seguinte, tá? Vou deixar o arroz aqui. Eu vou cobrir a panela já, já. É... Tá temperado com sal de alho. Azeite. É o que eu faço. E eu tinha mania de sempre queimar arroz, gente. O que eu faço? Como aqui tem essa benção do timer. Aqui, ó. Eu venho no timer. Eu coloco 20 minutos. Que é o tempo. Certinho de cozinhar esse arroz. Essa quantidade. Dou o start. Fica ali, ó. Que assim, a hora que der 20 minutos, eu aperto. Ele, aliás, ele apita. E mesmo que não esteja totalmente cozido, pelo menos eu já posso vir aqui ver como é que tá e não deixar queimar, entendeu? Fica a dica. Se você tiver um timer na sua casa, ou coloca no telefone. Programa ali, você não deixa o arroz queimar. Bom, meninas. Pra variar, né? Enrolei, enrolei. Demorei muito, gente. Eu não gosto de tarde. Assim, vai dar 11 horas. Mas toda vez que eu invento de postar um Reels, alguma coisa, acabo me atrasando. Porque leva tempo, né, gente? Pra editar tudo. Então, ó, essa banana marrom que tá passada, adoro. Tava na geladeira esse pedaço. Vou comer ela pra dar energia, gente. Porque senão eu vou passar nervoso e eu não tô afim, entendeu? Não curto muito banana gelada. Mas é o que temos. Então, vou só comer aqui e já, ó. Sim, boys, eu vou levantar. Minha mala já tá pronta. Eu vou bora pra academia. Bora, 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 bora. Olha esse dia lindo, gente. Olha. Olha que céu maravilhoso. Meninas, eu não ia falar com vocês, mas eu vou fazer uma breve reflexão aqui pra vocês. Enquanto eu vou andando pra academia. Rapidinho. É, vai ser muito breve mesmo. É, eu... Já tá tarde pra minha cabeça. Já são 11 e 15. Eu só me bater uma certa ansiedade. Sabe aquela ansiedade de louca, de pressa? Ai, meu Deus, já são 11 horas da manhã. Ai, meu Deus do céu, eu tô atrasada. Ai, o meu dia. Ai, eu tô com pressa. Ai, já começou a me vir aquela loucura de pensar ir pra academia com pressa. Ai, eu vou chegar lá. É, eu queria fazer aquecimento na escada. Não vou fazer. Ai, eu vou direto. Sabe aquela loucura? Ai, agora, a hora que eu tava olhando aqui a paisagem, eu pensei comigo. Pressa do que, Renata? Do que que você tá com pressa? Pressa pra que se a vida por si só já está passando rápido demais? Pra quê? Ai, eu comecei a ficar calma. Não há o que ter pressa. Eu faço o meu horário. O meu trabalho é de casa. Eu não preciso correr. Eu não preciso me desesperar. Tenha calma, Renata. Respira. E ai, eu me acalmei, gente. Porque essa é a verdade. Eu até comentei com o meu marido ontem. É assustador você pensar que parece que foi ontem o Natal e o Ano Novo. Parece que o ano começou ontem. E nós já estamos em maio, gente. É assustador se você parar pra pensar que a vida por si só, ela já tá passando rápido. Ela já tá passando, gente. E a gente não tem esse controle de parar o tempo. Ou de fazer o tempo mais devagar. O que a gente pode fazer, o que está no nosso controle, é a gente levar a vida de uma forma mais leve e mais devagar. Só vai me entender quem tem ansiedade. Se você não tem, talvez você não entenda. Você acha que eu tô falando bobeira. Mas me comenta aí se você também tem ansiedade. Se você, pela sua ansiedade, você também tem esse problema com relação ao tempo. Ela tá fazendo as coisas sempre com pressa. Sem contar que isso faz muito mal, gente. Deixa a gente super estressada. Faz muito mal. Mulheres na menopausa tem muito isso, né? Mulheres no geral. Mas na menopausa tem uma médica que eu sei o que ela fala. Que as mulheres que sofrem de Síndrome Rushing Woman. Quer dizer, a Síndrome da Mulher Apressada. Isso é péssimo pra nossa saúde, gente. Porque isso eleva todos os nossos hormônios do cortisol. Bagunça todos os nossos outros hormônios. Porque o estresse nada mais faz do que acaba com a gente, né? E é isso, gente. Fica essa reflexão pra vocês. Vivam a vida mais devagar. E com mais leveza. Se conecte com o momento presente. Respira fundo. Que no final tudo dá certo. Yeah. 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 On me. Yeah. No escaping from my mind, but low-key. You know that you're one of a kind. Wanna show me, baby. The things you be do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know. Yeah. I know. I know. You are the type that they warn me about, I am. That one that told me about. When I'm with you, all the wrong feels all right, I am. She's the real thing, but she's cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pan. Yeah. She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. Fashionably laid on purpose, all eyes on you. Wind up on the place, not all other guys want you. Knows how to move it and checking what I'm gonna do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up, it's a rollercoaster when we make love. Sometimes I don't really know where I have you. Feels like someday you could flip us. She's the real thing, but she's cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pan. Yeah. Yeah, my thing, baby. Oh, Lord. Yeah, my thing, baby. Yeah, my thing, baby. Oh, Lord. Yeah, my thing, baby. She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. Yeah. Baby, do you know if you're ready for me, ready for me, ready for me? She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. Baby, do you know if you're ready for me, ready for me, ready for me? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ele melhora a saúde da sua tireoide, dando suporte para doenças autoimunes como Hashimoto, tá? E ele ajuda também a diminuir fibroses, acho que é isso, gente, eu tô traduzindo, no útero, tá? Como eu falei, ele ajuda a detoxificar o fígado, tá? Ele faz um detox no seu fígado. Ele melhora a sua drenagem linfática natural e ele fortalece o sistema imunológico. Gente, fala se não é incrível. Eu sei que vocês vão comprar. Agora, vão lá e comprem o óleo de rícino. E é isso, eu vou parar de falar, porque eu tô... Ah, outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu, esses dias, vi lá no Instagram, parece propaganda pra mim, dessa marca aqui, ó, NYX. Vocês devem conhecer, né, aí no Brasil também. Ele está oferecendo uma, um sample, como é que fala? Uma amostra, uma amostrinha. Literalmente uma amostrinha, né, ó, o sachezinho. Isso aqui é uma amostra de um primer de marshmallow. É o nome, né? Eu vou experimentar pra ver como é que é, deixa eu fazer a minha make. E também, esse outro aqui, ó, é um primer também, só que ele é com protetor solar fator 30. É bom que eu vou experimentar e fico conhecendo o produto. Quem sabe mais pra frente, quando eu puder, quando acabar o meu, de repente eu posso gostar mais? Não sei. Eu tô apaixonada por aquele, mas eu gosto de experimentar produtinhos novos. E, ó, recebi hoje no correio. E é isso, gente, vou parar de falar e vou fazer edição. Mais uma edição pronta, meninas. Agora é só esperar mil anos, descer pro computador pra poder postar. E, ó, recebi hoje no correio. Bom, meninas, vocês viram aí que eu dei uma geralzinha aqui, deu uma geralzinha. Eu passei o aspirador, que tava uma sujeira. A cozinha está limpíssima, gente. Hoje aconteceu um milagre. Eu cheguei da academia e até mostrar pra vocês. Falei, nossa, o Fernando deixou a cozinha um brinco, né? Que ele sempre faz, ele deixa bem arrumadinha e limpinha. Aí, passou, passou. O Fernando chegou da piscina, que ele tava tomando sol. O Cauã tava aqui e falou, nossa, quem foi que arrumou a cozinha? Foi você, pai? Eu falei, ah, com certeza foi seu pai, né, Cauã? Aí o Fernando, não, não fui eu. O Cauã, entendi. Gente, o Cauã, ele arruma melhor do que eu. Ele puxou o Fernando, ainda bem, porque eu sou muito desorganizada. Mas é o TDAH, gente, que deixou assim. Eu não consigo organizar as coisas direito. Ainda bem que eu tenho eles, tá vendo? Bom, eu vou tomar aqui minha enzima digestiva. Tá fazendo agora? Vai fazer agora três horas que eu comi. Então, eu vou almoçar. Almoçar almoço! Pra quem me cobra isso? Não, gente, almoço o que eu tenho, né? Quando eu tenho uma armitinha pronta, a não ser que eu não esteja mesmo com nada, nada de... Tipo assim, não, não, não tô afim, não vou comer. Mas eu vou comer, tá? Porque eu não quero estragar e não gosto de jogar comida fora. Então, eu vou esquentar aqui a minha marmitinha e já mostro pra vocês. Vou caçar lá dentro da geladeira. Ó, meninas, tá aqui, ó. É franguinho, que é amarelo, porque eu temperei com cúrcuma. E os... É, os legumes. Tem mistura aí daqueles... Aqueles legumes que é cenoura, milho... Ai, tem um bichinho aqui voando. Acho que fez bichinho da banana. Tem brócolis e tem abóbora. Adoro abóbora, gente. Adoro! E eu fiz na airfryer, né, quem viu aí o último... Acho que foi o último vídeo? Não. Foi no final de semana. No vlog do fim de semana. Eu fiz na airfryer, deu certo. Demorou um pouco mais, né? Mas o que importa é que deu tudo certo. Agora eu vou esquentar. Olha a fumacinha, gente. Que delícia! Bom, vocês sabem, né? Não consigo comer frango seco. Não rola. Vou colocar esse molinho de mostarda e mel... No frango. E vou colocar um pouquinho de ketchup no legumes, gente. Sou dessas, tá? Sou dessas. Esse aqui é ketchup orgânico. E é isso. E vou tomar o quê? Minha kombucha, gente. Vou tomar minha kombuchinha. É bom, gente, que eu pago assim. Três dólares e pouco e, ó... Tá praticamente cheio ainda, porque eu tomo pouco. Eu comentei com vocês, né, que... Se eu tomo muito, me dá gases. Porque ele tem probióticos, essas coisas. Mas é uma bebida fermentada. Ele é ótimo. Mas eu tenho um limite, né? E eu sigo o limite. Tá tudo certo. 100 ml. E é isso. Tem uma pauzinha aqui, meninas, pra sobremesa, ó. Tô comendo essas bolinhas. Eu tinha mostrado pra vocês que o Bill e o Fernando trouxeram lá do Cosco. É... Tem 10 gramas de proteína cada saquinho. E ele tem 2 gramas de açúcar só. E é muito gostoso. Agora são 6h25. E eu estou indo fazer minha terceira, né, gente? Porque agora eu tô fazendo mais cardio, gente. Sabe que eu me dei conta isso? Só, tipo, hoje, assim, pensando... Meu Deus do céu. Mas é que é assim, gente. Já tô acostumando a acordar cedo com o Fernando. Eu sou assim. Vocês já perceberam? Que vira e mexe eu dou uma mudadinha na minha rotina. Mas eu sou assim, gente. Super intuitiva. Eu sei que ele gosta. Que eu acordo com ele. Ele falou. Ele falou. Ah, eu gosto quando você acorda comigo. Faz cardio comigo. A gente toma café junto. Às vezes não custa fazer um sacrifício pra fazer o marido feliz, né, gente? Não custa. Mas se uma hora eu sentir que eu devo mudar de novo, eu mudo. Como eu sempre mudo a hora que eu quero mudar, entendeu? Então vou fazer agora a minha caminhadinha. Porque a gente até ia tomar a minha mágina. Ele falou. Ah, você não quer ir lá? Eu falei. Ah, não. Não precisa hoje. Como amanhã? Sei lá. Porque eu tenho uns negócios pra terminar aqui do canal também. Ele até insistiu. Eu falei. Não, não precisa. Porque eu sei que ele faz isso. Ele se esforça pra me agradar. Porque ele não gosta de fazer muito cardio. Porque senão ele acha que ele emagrece. Perde músculo. Coisas de homem, né? A gente, eles podem se dar a este luxo. E porque ele também não gosta muito de andar no calor. Então eu falei. Não precisa, Fê. Vamos outro dia. Tem umas coisas pra fazer do canal. Já adianto. Aí tudo bem. Ficou tudo certo. Então eu vou dar aqui a minha caminhadinha. Pra encerrar o dia de hoje. Meninas, eu vou tomar banho agora. Cheguei. Coloquei uns vídeos pra passar pro editor. Já pra começar uma nova edição. Pra adiantar pra amanhã. E ó. Só pra registrar 14.715 passos hoje. Bom, meninas. Eu tomei banho. Já estou de pijama. São 8 horas da noite. Já fiz minha panquequinha. Vou comê-la agora. E vou mostrar pra vocês, ó. Essa coisa linda aqui, ó. Amor da minha vida. Muito bom, gente. Essa panqueca. Muito boa. Tomei um chazinho de hortelã-pimenta com camomila. Que eu tinha deixado pronta pra gente tomar banho. E é isso. Eu vou comer essa panquequinha pra encerrar esta quinta-feira. Eu vou comer essa panquequinha. Eu vou comer essa panquequinha. Eu vou comer essa panquequinha na quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto